Todo ano a gente tem uns 20 filmes Bs aí de Tubarão Assassino e 2024 já começa com Desespero Profundo, que é um filme que tem uma boa proposta, no caso um avião cai dentro do oceano e tubarões assassinos entram dentro desse avião e começam a atacar os passageiros sobreviventes. Boa proposta, tá? Logo quando eu vi o trailer e descobri sobre a sinopse desse filme, fiquei interessado em assistir. E eu acho que muitos de vocês também ficaram. Mas como já era de se esperar por ser o filme de Tubarão Assassino, a execução é terrível. E hoje vamos falar sobre esse filme com spoilers, porque eu não tenho o que falar sem spoilers. Todo mundo sabe como funciona a dinâmica desse filme, não tem muito o que eu desenvolver sem spoilers sobre ele. O vídeo vai ficar com 3 minutos. Se quiser ver o meu vídeo sem spoilers, vai no TikTok ou no Instagram que você vai encontrar lá. Mas hoje vamos falar com spoilers. Antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal para os próximos conteúdos de série de filmes e me conta lá nos comentários se você pretende assistir o filme. Se você já assistiu a sua opinião sobre ele, quero muito saber o que você quer dizer. Coloca tudo lá nos comentários. Desde o primeiro segundo de Desespero Profundo, você já sabe a qualidade do filme. Você já sabe o que esperar dele. Não é um filme que vai te surpreender. Então é difícil você se chocar com algo que você já não espera nada. Com algo que você já está com baixa expectativa. E olhando por um lado, esse é o filme perfeito para você assistir num sábado à tarde no sofá da sua casa. Mas não é aquele filme que eu indicaria vocês a pagar para assistir. Entendeu o que eu quis dizer? Acho que é aquele filme bem Sessão da Tarde para ver com a família e dar risada junto. Mas pagar para assistir eu acho que já passa um pouco, sabe? Vai um pouco além. E na trama do filme nós vemos várias pessoas indo passar férias no Cabo São Lucas. E a nossa protagonista é a Eva, a filha do governador, que embarca nesse avião junto com seu namorado Jed e com o melhor amigo dele, o Kyle. E claro que o pai da Eva não deixaria ela sozinha. Então ele manda um guarda-costas, que é o Brandon, para cuidar dela, para ir junto com esses três, para proteger eles. Porém o Brandon não gosta muito do trabalho dele, para ser sincero. Porque ele dá umas resmungadas aí enquanto ele está vivo, que assim, só por Deus. E além desses quatro personagens, a gente também tem a garotinha, que é a Rosa, que está passando um tempo com os avós. A Marge, que é a nona dela. E o Hank. E o comissário de bordo também, Danilo, faz parte aí desses sobreviventes. O único que não sobrevive desses é o pobrezinho do Hank, que aparece dois segundos no filme. Mas depois a memória dele é honrada com uma cena totalmente desnecessária, onde a avó e a criança falam, ai, os presentes ruins dele, tipo, que bosta. A gente não liga, a gente nem conhecia ele. O Tadinho morreu na queda do avião e a única coisa que essas duas tinham para falar era dos presentes ruins. Ah, vai se catar. Mas enfim, a queda do avião aconteceu porque alguns páscaros entraram ali na turbina, fazendo com que a turbina falhasse e abriu um buraco no avião. Despressurizou a aeronave e ela caiu no fundo do oceano. Daí essas seis pessoas que sobreviveram precisam continuar a sobreviver. E todos ficam ali meio que seguros, aparentemente, num bolsão de ar que apareceu no fundo do avião submerso. E logo, logo, o ar acabaria, então eles têm que sair daquele local. Mas é claro que o maior problema deles não é nem sair do avião que está submerso. O problema é que eles estão cercados por tubarões famintos, que estão com sede de sangue, como sempre, né? Mesma premissa de sempre. E, assim, eles vão atacar qualquer coisa que se mexer. Então, ah, os tubarões são novamente os vilões. E pra piorar o avião, convenientemente caiu à beira de um precipício. Então, esses sobreviventes já estavam na pior e estão ainda pior do que já estavam na pior. É complicado. Então, eles ficam correndo contra o tempo pra se salvar a todo custo. Ah, blá, glí, blá, sei lá. Primeiro, eu preciso dizer que estava na cara quem ia sobreviver e quem ia morrer. Gente, vamos ser sinceros aqui. O filme estava com a configuração desde o primeiro segundo, jogando na nossa cara quem ia sobreviver e quem ia morrer. Não teve ousadia. Se eles matassem a garotinha, por exemplo, ia ser mais ousado do que ter deixado ela viva. O próprio comissário de bordo também, que não fez absolutamente nada de útil pra ajudar, também sobreviveu. E a protagonista, que era filha do governador também, uau, sobreviveu. Eu não entendi esse ponto do governador. Qual que é a importância de falar que ela era filha do governador? Só porque ela tinha um guarda-costas e que a guarda-costeira apareceu rápido pra salvar? Foi isso, porque de resto, pra mim, não impactou tanto na trama. Posso ter errado, posso, mas sei lá. Outro ponto que eu preciso destacar aqui é que o elenco é terrível. Não tem um ator que sustente seu personagem. As atuações são artificiais, as expressões são pavorosas. E tem uma cena que ficou marcada na minha cabeça, que foi uma das piores desse filme. Que, no caso, é quando a menininha e a avó estão falando ali sobre a morte, né, do avô do Hank. A menininha dá meio que um sorriso quando falam sobre o avô dela estar morto. E eu fiquei, a sua relação com sua avó era boa? Porque você sorriu? Ou eu não sei se eu vi um sorriso, mas... A atuação dela era tão ruim que eu fiquei meio indiferente nesse momento. Ela tava atuando tão mal durante o filme que eu até dava umas gargalhadas em algumas das cenas. Essa, por exemplo, foi uma que eu dei uma gargalhada de leve. Eu fiquei, ha! Eu não acredito que ela fez isso. E ela fez. Além disso, a protagonista chorando também pela morte do namorado foi um choro tão falso ali que não parecia que ela tava triste por ele ter morrido. Parecia que ela tava feliz. A proposta, os personagens também são mal escritos propositalmente pra eles fazerem burrice e pras coisas acontecerem no filme. Porque tinha uma chance de todo mundo escapar ali com vida. Mas, na verdade, os personagens tinham que fazer burrice pra morrer. Tanto que o tal namorado da Ava, que morre ali fazendo uma brincadeira de cair na água ao invés de sair rápido daquela situação, ele prefere se arriscar ficando ali na água. Que tá cheio de tubarão sedento por sangue. Ele sabe que os tubarões estão à espreita pra matar alguém ali. Ele sabe que ele não é o protagonista e mesmo assim ele fica ali. De bandeja pro tubarão arrancar um pedaço dele e arranca um pé, né? Então, assim, quando o tubarão arrancou o pé, eu falei, eu tô do lado do tubarão. Muito bem feito. Deveria ter perdido os dois. Não tinha como defender ele nesse momento. Não tinha. E a propósito, o CGI do pé dele cortado parecia um gráfico de PS2 ou PS3. Ficou nesse nível aí. Mas o filme é de baixo orçamento, então não tinha como exigir muito. E não só os personagens aqui são mal escritos, como os diálogos também são péssimos. O Caio, no começo, fica fazendo bullying com aquele aeromoço porto-riquenco, latino, sei lá, que é gay. Tipo, é um bullying tão ensino fundamental, tão pré-escola, que dá vergonha dele, sabe? Dá vergonha de quem escreveu isso. Tipo, é um bullying que você sabe que não é realista. E isso porque o filme também tem umas frases pastelonas que, olha, dá dó. Tipo, o que um tubarão tá fazendo dentro do avião? Nossa, meu filho, vocês estão embaixo d'água. Sério que você fez essa pergunta? Será que tem um rombo ali no meio do avião que o tubarão pode ter entrado e ele mora embaixo d'água? Então... Outra frase também ridícula. Ah, você tá bem? Ah, gente, tava jorrando o sangue da barriga do cara lá do guarda-costas e a pessoa pergunta, você tá bem? Ele ia responder, não, isso daqui acontece sempre. Toda semana, às vezes, sai um sanguezinho assim, mas é coisa pouca. E pra fechar as tosquices, alguns mergulhadores aparecem pra salvar esses sobreviventes. E aí, todo mundo que tá dentro do avião vê eles ali, né? Obviamente, dentro do mar escuro ia conseguir ver o alvo. Vamos fingir que é verdade. E acaba que todos ficam gritando... Eles tão dentro da porra de um avião. O mar não dá pra ouvir. Já quando você tá dentro do mar. Imagina dentro do avião, dentro do mar. Não precisa nem explicar muito, né? Se a tonta da Eva pelo menos tivesse ligado a lanterna ali, sei lá, pra fazer um chamar ele, eu até falaria ok, faz sentido. Mas não. Ele achou onde eles estavam. Mesmo que o avião seja gigante, ele foi bem onde eles estavam. Achou eles e... Não vou nem tentar me estender, porque o roteiro já não sabia o que tava fazendo e foi entregando essas coisas aí. E o mergulhador, no final das contas, ainda é destroçado pelo tubarão, então. A Jill foi lá pra ir de arrasta pra cima, salvar aquele povo chato que todo mundo deveria ter morrido de tanta burrice. Eu não desceria ali pra salvar eles nunca. Aff, meu Deus. E se viu até esse ponto do vídeo, coloca uma onda ou um pinguinho de água lá nos comentários ou um tubarão. Uau! Coloca algum desses emojis lá pra saber que você viu até esse momento. Mas, por falar em roteiro, acho até legal trazer aqui o ponto que o produtor Andy Mason, que foi responsável por Medo Profundo e por Medo Profundo 2, foi aqui o roteirista desse filme. Ele produziu os dois filmes anteriores e ele falou, Ai, produzir tá sendo fácil. Roteirizar também deve ser. Vou escrever. E saiu essa bosta que mostra que ele não é capaz de escrever um filme de tubarão, mesmo que ele tenha produzido dois filmes de tubarão. E também ficou claro que ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele tinha zero noção do que eles estavam fazendo. Acho que o chat de EPT escreveria algo melhor do que ele escreveu. Porém, eu não vou falar só pontos negativos, vamos falar sobre pontos positivos, porque tem alguns. Um deles foi o avião caindo ali, quando ele atingiu os pássaros e a turbina se desfaz. Foi uma cena legal. A cena em si do buraco ali abrindo do lado do avião e arrancando as pessoas, né, despressurizando o avião. As cadeiras voando, as pessoas voando. A aeromoça saindo correndo pra tentar salvar o passageiro, que foi a coisa mais idiota do mundo. Eu que não sou comissário de bordo, sei que eu não devo sair da poltrona. Enquanto a porra do avião tá despressurizado. E a querida foi lá e fez isso. Essa cena teve a emoção necessária que deveria ter e ao mesmo tempo foi engraçada. Então foi um misto de emoções. Os tubarões de CGI também até que estavam bons na medida do possível. Eu já vi filme com o tubarão pior. As cenas de suspense não funcionavam tão bem, mas ao mesmo tempo eu fingia pra mim mesmo que funcionavam. Uma das únicas cenas que eu realmente curti foi aquela que a protagonista, a Eva, né, tava tentando nadar ali pra sair do avião e o avião tava caindo no precipício e afundando e levando ela junto. Essa cena foi legal, essa cena eu gostei bastante. Mas, de resto, por exemplo, a morte do Caio aí nesse final. Foi tão burra quanto a morte do Jed um pouco antes. Só que assim, a morte do Caio pelo menos foi satisfatória, porque ele era um ridículo, ele era desnecessário, ele deveria ter morrido antes. Então acabou que isso balanceou, né, ele ser chato, a morte dele. Mas morte boa não foi, foi uma morte burra. E a morte da Nana se sacrificando pra ficar correndo que na pós-vida foi tão egoísta que ela preferiu deixar a neta com completos estranhos só pra morrer dentro daquela merda daquele avião. Tipo, ela podia ver a neta em segurança e depois tirar a vida dela em casa, mas não, ela foi lá e tirou a vida dentro do avião e cagou pra neta. Ai, minha filha, vai. A vovó te ama. Beijo. Tchau. Achei bem bless a morte, achei uma morte egoísta da parte dela. Não deveria ter morrido. Você tem que saber que você não pode morrer até sua neta tá salva. Palhaçada, hein, senhora? Palhaçada. E no final do filme, o comissário de bordo gay e a filha do governador chata e a neta da avó suicida escaparam dos tubarões, sobreviveram, foram resgatados rapidamente. A câmera focou na cara da Ava e acabou o filme. É, foi isso, o final. Uma hora e meia pra isso. De um modo geral, o filme tem mais erros que acertos. O suspense aqui é quase inexistente. Os sobreviventes não são interessantes, a gente torce mais pra eles morrerem do que pra eles viverem. E também as cenas de matança são desanimadoras e muitas das coisas que rolam aqui no filme são ilógicas. O desespero profundo acaba sendo chato e cafona. Ele se leva a sério demais do que ele deveria se levar, até porque o roteiro não condiz com o que os personagens estavam tentando expressar. Enfim, nada que era balanceado, nada que funcionava direito. Parecia o filme do sci-fi e até me impressiona que ele conseguiu ali uma exibição no cinema. Não ele é cia. Porém, não é um filme que incomoda, não é um filme que te irrita. É só um filme esquecível, um filme medíocre. Que vai divertir alguns meros mortais aí pelo Brasil, mas... Todo mundo vai esquecer dele depois de ver uma vez e é isso. É um filme esquecível, um filme bobo. Era o que eu tinha pra dizer. Me conta aí se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam de mim. Teve alguma tosquice que eu não comentei? Porque tem várias nesse filme, só selecionei algumas pro vídeo não ficar longo. Porque nem merece um vídeo longo esse filme. Coloca tudo lá nos comentários que eu quero saber. Clica no like que é muito importante. E se inscreve aqui pra próximos conteúdos de histórias e de filmes. Eu fico por aqui. Beijinho. Tchau, gente.